Música Eu tenho o prazer de conversar agora com o Alexi Devot, que é diretor comercial da Tokstok Está prestigiando aqui o Charinhos 10 anos, esse restaurante belíssimo indiano É um prazer tê-lo aqui no programa Boa noite, é um prazer meu Francesa apreciando uma culinária indiana, né? Isso, faz parte das grandes culinárias mundiais, a indiana e tem que prestigiar Quanto é o fácil que tu moras aqui no Brasil? Estou há 24 anos já e tive um ano agora de 2009, muito interessante, que foi o ano da França no Brasil Tive a oportunidade de abrir com o desfile na Sapucaí, mostrando um pouco da França Trazendo Moulin Rouge de Paris, a cidade de Nice Então foi um belíssimo evento Que reuniu mais de 18 empresas francesas e brasileiras Nesse projeto Enfim, é um ano que deu muito o que falar Esse ano da França no Brasil E com muitas atividades E esse ano de 2010, estás cordeirando também uma parte do Carnaval da Sapucaí, né? Como é que é? Pois é, quem diz que quando a gente entra no Carnaval, depois a gente não sai mais Fala muito sobre isso, que a gente fica viciado Não, agora esse ano eu estou com uma operação na Sapucaí São 700 metros quadrados Exatamente no meio da avenida Setor 7, é um camarote de networking Só empresários E eu estou reunindo mais de 18 empresas novamente esse ano São 700 presidentes e autos executivos Brasileiros, franceses Que vão poder se divertir Mas também fazer o business acontecer Existem muitas histórias da Sapucaí Uma delas é que uma grande companhia brasileira, a Vale do Rio Doce Fechou um contrato bilionário com os chineses Há muitos anos atrás Percebi que as empresas faziam camarotes Mas eram muito separados Cada um num canto da avenida Falei, não, vamos reunir todo mundo E a partir daí, esse ano estamos estreando Esse ano o espaço é França, Brasil E o ano que vem é Europa, Brasil Vou pedir para as câmaras de comércio da Europa Se juntarem nesse projeto do ano que vem Duplicando a capacidade Da Sapucaí do Rio de Janeiro Estás bem envolvido com o Brasil, né? Já estás apaixonado Bom, não só apaixonado, como também Sempre os brasileiros me deram muitos motivos de felicidade Há poucos tempos atrás recebi o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro O título de cidadão de Duque de Caxias em função das atividades de 2009 E esse reconhecimento para mim foi Porque quando você chega num país, você é um estrangeiro Você é um imigrante E nada melhor do que o povo do país te receber, mas depois te integrar E você virá um cidadão Então é um motivo de orgulho mesmo Modesta parte, né? Mas foi muita felicidade poder receber um título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro Já és um brasileiro, então? Agora sim, viu? Aliás, esse ano estou fazendo mais anos de Brasil do que de França Cheguei aqui em 86 E esse ano, estou fazendo um ano a mais no meio da minha vida no Brasil Então, agora é brasileiro mesmo E anunciando uma novidade aqui para Porto Alegre A segunda filial TalkStock na cidade de Porto Alegre No Praia de Belas Daqui a um mês, aproximadamente Eu adoro a TalkStock, vocês estão de parabéns Obrigado E amanhã o planeta, né? Não pode faltar, né? Então estarei lá também para prestigiar E para mostrar que a vida é trabalho, mas também é divertimento Um abraço Muito obrigado pelo programa E um abraço a todos Este é o Pneu Livre de hoje Direto da comemoração dos 10 anos do restaurante indiano Charim Obrigada pelo prestígio Audiência, um abraço Tudo de bom para você Obrigado 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 Obrigado